Eles só mataram o Savimbi, não é porque o Savimbi era vilão, eles mataram o Savimbi, porque o Savimbi não queriam deixar roubar. É, eles queriam roubar a vontade, né, praticamente. O Savimbi não estava, e vou dizer ontem, por acaso falávamos sobre isso, o Savimbi não morreu pobre, o Savimbi tinha dinheiro. Tinha. O Savimbi tinha muito dinheiro, e dinheiro, esse dinheiro, ficou com o MPLA, eles tiveram acesso a todos os bens. O MPLA ficou com tudo, com a desculpa de que o dinheiro seria aplicado para a reconstrução do país, e não sabemos se fizeram aonde o dinheiro, não se sabe quanto é que eles confiscaram, não sabemos, né, e simplesmente o dinheiro ficou, foi para o bolso do MPLA. Porque o próprio partido, ô Cris, a UNITA de hoje, ela financeiramente capenda, né, então... Não tem recursos, não tem. Não tem recursos. Não tem recursos, fica com os recursos. A UNITA, na época do Savimbi, desculpa, só para concluir. A UNITA, na época do Savimbi, era uma nação... Era uma nação. O Savimbi não tinha só poder financeiro, poder militar, ele tinha prestígio. O mesmo prestígio que o rei Eduardo dos Santos tinha. A UNITA também tinha. E ele tinha apoio, e é assim que ele conseguiu. Conseguiu amelhar muitas riquezas. Mas quando lhe mataram? O MPLA ficou com todo o dinheiro do Savimbi. E a desculpa era que eles iriam aplicar parte desse dinheiro que seria aplicado para a reconstrução do país. Reconstruíram o quê? Nada. E aí E aí E aí